Estou aqui na cidade Independência, Ceará. Estou passando aqui, essa já é 80 cidades do Ceará que eu visito, fazendo divulgação e vendo do meu livro, O Livro de Paz Romes. Hoje é uma sexta-feira, 11 de setembro de 2015, precisamente 14 horas e 30 minutos agora. Então agora à tarde eu vou fazer a praça aqui de Independência, mais ou menos 4 horas da tarde, eu estou deslocando para Catreuzzi, para Santa Quitéria. Estou encerrando a rota aqui na cidade de Independência. Essa rota é de seis cidades. A primeira cidade que eu visitei foi Choró. A segunda foi Quixadá, depois Quixaramubim, depois foi Madalena. Boa viagem, agora estou aqui. Estou um pouco cansado, mas estou voltando para Santa Quitéria, para minha residência. Graças a Deus estou feliz. Graças a Deus estou feliz. Graças a Deus estou feliz. Obrigado.